A CIDADE NO BRASIL 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 VANDO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tamo junto aí e vamos fazer essa, tamo fazendo isso aqui e se beirar 5 mil visualizações, é 4 mil hoje agora, vamos fazer uma carreta tá pessoal, e tem algumas músicas muito conhecidas hoje em dia é que eu tô com o CD completo, né, e é 35 sucessos, é pra quem é fã mesmo mandando um abraço aqui pro pessoal do Brega Rony de Souza, pessoal da da Pisaria da One também Ferreira, Elson Pachão o canal Os Nostáldicos Os Nostáldicos e também Luiz Cristóvão, também Sofia Bia manda um abraço pra cantora que traz os artistas da música gospel a Silvana Braga tá sempre aqui conosco e também manda um abraço aí José Cândido, Bregueira Apaixonada tamo junto pessoal, é isso aí abraço aí Selma Wagner, abraço todo mundo das nossas lives aí, talvez a gente vai fazer uma live também dessa homenagem a essa banda aqui que foi fez muito sucesso na época dos na época de ouro né, que eu acho que é a época de ouro que as músicas são eternas vou colocar umas músicas aqui do começo e é bacana nós vamos ali saímos de Arujá e estamos aqui em São Paulo hoje vai ser só uns 15 minutinhos máximo, tá mas na live é 60 minutos vamos lá um abraço a todo mundo que é fã da música antiga aí bacana né da Jovem Guarda solta aí um giramundo como eu que vive a vida procurar alguém que siga o meu caminho e veja tudo como eu se caminhando eu encontrar alguém que pensa como eu será o fim dessa estrada e finalmente irei parar contando os dias esperarei e de passo em passo eu procurarei e acharei 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 mão vagabundo como eu também merece ser feliz pois eu só quero desta vida ter um amor somente meu com tantos dias esperarei e de passo em passo eu procurarei e acharei 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 mão vagabundo como eu também merece ser feliz pois eu só quero desta vida ter um amor somente meu 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 Tchau, tchau 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 Valeu pessoal Um abraço Tamo junto Todo mundo